Fala pessoal, bem-vindo ao canal da CRM7. Nesse vídeo vou explicar pra vocês como que a gente vai conseguir marcar um outro usuário do CRM em notas, tá? Dentro de um registro. Então a gente pode escolher qualquer módulo desses. Eu tô aqui no meu CRM, na página inicial. Vou clicar então no módulo de leads, mas funciona para os outros módulos também, tá? Vou clicar em algum registro que eu tenho. Eu quero marcar algum usuário meu, da minha organização dentro do CRM. Tô aqui dentro do registro então. Eu vou vir aqui em notas. Vou adicionar, por exemplo, verificar. Tô aqui no meu CRM então. Abri o registro aqui pra gente então. Eu vou clicar aqui em notas e vou escrever, por exemplo, verificar lead. Vou colocar shift e um arroba e eu vou aqui agora sim marcar algum usuário meu do meu CRM, tá? Se a gente bota o arroba ali, ele já puxa todos os usuários que a gente tem ativos no CRM. Coloca em salvar. Botei aqui então uma mensagem pro João Marcos verificar esse lead. Então o João vai receber no e-mail dele uma notificação que eu marquei ele em uma nota dentro de um lead aqui no CRM, dentro do registro do Fernando da Silva. Legal? Abraço pessoal e até o próximo vídeo.